Este é o desenho mal animado Episódio de hoje Foi o Liu Sr Liu Kang, o senhor está preso por tráfico de drogas O que? Temos uma testemunha Mas não pode ser Não, não resista, Sr Liu Kang Não, não, espere Pare Ei, mas que calamba Eu disse que foi o Liu Que foi o Liu Pfff Foi o romance Este é o português O que? Pai 선택 Pai